Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Felipe do Criatório PBS E hoje começou a nascer nossos pintinhos caipira aí, né? Tem umas raças misturadas aqui, tem pescoço pelado igual tá ali no fundo Tem uns pintinhos aqui comum, de galinha caipira comum E tá aí ó, chocadeira tá cheia, tá saindo muitos ovos aqui Tem pintinho nascendo ali, ó lá E é isso aí pessoal, aqui cada dia que passa Estamos investindo mais na criação de animais, de galinhas, de codorna E é isso aí, breve breve teremos mais vídeos aí falando sobre o nosso criatório Mostrando nossas aves aí Esse é o registro que começou a nascer hoje aí Então pessoal, pra ficar ligado aí nas dicas do Criatório PBS aí ó Se inscreva, ative o sininho de notificações pra receber esses vídeos Que a gente posta constantemente aí com o intuito de ajudar a todos aí Um abraço e fiquem com Deus Um abraço e 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 um Obrigado.